Capítulo 9 O amor revelado no livro de Cantares No livro de Cantares, Deus revela como deve ser o amor entre um homem e uma mulher. Lá você encontra desejo, beleza, surpresa, confiança, admiração e a certeza de que entre os milhares não há ninguém como a pessoa amada. É preciso sentir, querer, gostar, conhecer e ser conhecido. Tem que querer dizer, tu és minha irmã, minha amada, minha querida, minha pomba, meu jardim recluso, minha fonte particular, meu éden de amor. É a pessoa que tem que dizer, essa é afinal carne da minha carne. A grande virtude do encontro homem e mulher é que o encontro não se explica, é puro mistério e muitas vezes quem ama não sabe nem explicar por que ama tanto. Deus não se mete em questões de amor. Ele nos ajuda a entrar, a sair, a ficar, a viver o amor. Mas não nos faz amar e desejar a quem o nosso coração não quer e não deseja. E muito menos faz isso no coração do outro, se o outro não quiser. Em questões de amor, temos que assumir toda a responsabilidade.